Eu quero cantar uma canção e ela diz que a melhor coisa que eu fiz foi entregar o meu coração a Jesus. E agora tudo que o meu coração diz é Jesus, Jesus, Jesus. Amém? Vamos cantar juntos essa. Amém? Amém. Meu coração eu entreguei. E percebi que és tudo o que procurei Por isso estou aqui Eu vim correndo te encontrar Pois tenho algo a te dizer Você precisa saber o que diz meu coração Eu vim correndo te encontrar Pois tenho algo a te dizer Você precisa saber o que diz meu coração Jesus O que ele diz? Jesus 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 Meu coração Eu entreguei A ti E percebi E percebi que és tudo o que procurei Por isso estou aqui Eu vim correndo te encontrar Pois tenho algo a te dizer Você precisa saber O que diz meu coração Eu vim correndo te encontrar Pois tenho algo a te dizer Você precisa saber O que diz meu coração E o que ele diz? E o que ele diz? Jesus Jesus Como eu te amo Jesus Quero ser Quero ser A canção Que te faça sorrir Uma canção Que te faça cantar Olhando pra mim Olhando pra mim E dizendo E dizendo É sim Filho meu Eu te amo Quero ser Quero ser Quero ser A canção Que te faça sorrir Uma canção Que te faça cantar Olhando pra mim Olhando pra mim E dizendo É sim Filho meu Eu te amo Jesus 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 Que te faça cantar Nome sobre todo nome Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Aleluia Jesus 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 Jesus, 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 Nome mais lindo, Nome mais doce, Nome sublime, Nome tremendo, Nome que nos santifica, Nome que nos purifica, Nome que nos cura, Jesus, 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 Nome maravilhoso, não existe um nome tão tremendo como o teu nome, Jesus, Jesus.